O Plenário da Câmara reconheceu nesta quarta-feira que o Brasil enfrenta hoje estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus. O Plenário da Câmara reconheceu nesta quarta-feira que o Brasil enfrenta hoje em um grande templo e ele está em você e nós temos sido preparados para horas difíceis e vamos vencer. Essa peste universal, sem dúvida alguma, não nos pegou de surpresa. Senhor que fez a figueira secar, seca esse vírus. Deus, nós pertencemos ao Pai. Nós não somos deste mundo. Quem é da descendência de Abraão aí? Ele disse uma vez, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu não tenho que pensar, ah, eu vou morrer. Eu não tenho que pensar, e se isso me atingir e perder o sono? Não! Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Até os fios dos nossos cabelos estão contados. Os nossos anos, quem determina é o Senhor. Não é uma doença, não é uma praga que vai determinar. Portanto, dê glória a Deus. Se levanta aí na sua casa e diga, Senhor, obrigado. Porque eu sei que eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor está comigo! Não temerei! Em primeiro lugar, eu gostaria de louvar ao Senhor, ao meu Deus. Reconhecer a presença do Espírito Santo. E eu quero louvar pela presença do Espírito Santo. Porque a gente sabe onde o Espírito Santo está, Jesus está. Onde Jesus está, Deus o Pai está. E para Deus nada é impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então eu quero agradecer e falar para vocês. Hoje foi a última, última radioterapia. Acabou! Acabou! Aleluia! Glória a Deus! Vitória! Aleluia! Minha vida! Minha vida! Minha vida merda! Minha vida! Cinco milagreblete! Beleza! Obrigado.